Salve pessoal, só passando para avisar que eu estou apostando aqui numa alta do Bitcoin, então agora ajustei stops nessa região aqui próximo de 56.500 dólares, que foi próximo da região que eu fiz a última compra aqui no Bitcoin, devido a esse volume que deixou aqui nessa região, eu comentei para vocês que eu realizei 80% da posição, fiquei apenas com 20% aberto aqui, eu voltei a recomprar 40%, estou 60% exposto no Bitcoin aqui agora, nesse long, no spot eu estou 100% nessas compras que eu fiz por enquanto aqui, não mexi em nada por enquanto, e pretendo talvez nem mexer nessas compras, pelo menos não agora, a não ser que o Bitcoin suba muito aqui, busque a região de 67 por aqui, pode ser que a ganância bata um pouquinho aí em mim, mas eu acredito que o Bitcoin, o cenário mais provável aqui agora para a gente, de fato, é a gente fazer um pullback para essas zonas aqui, até, eu diria, até a região de 64, seria possível de o Bitcoin fazer esse pullback, temos esse, deixa eu apagar esse canalzinho aqui, que pode ser que não dê muita sorte para a gente, estou acreditando nesse bump and run do Bitcoin, então a gente tem a lead phase, aqui temos a bump phase e podemos ter a run phase que poderia levar o Bitcoin para essa casa aqui do 64 pelo menos, é o que eu estou apostando aqui agora no curto prazo, contudo, se o Bitcoin perder essa base aqui, região de 56 mil e 500 dólares, pessoal, a gente pode ter problemas para o Bitcoin e essa zona aqui é uma zona de perigo, tá, eu já tenho que ver os indicadores como vão ser nessa região aqui se ele voltar para essa zona, para ver como o preço vai se comportar, tá bom, mas seria péssimo o Bitcoin, ele não ter força para romper isso aqui e começar e vir a testar aqui as zonas aqui embaixo, fica a coisa, fica mais dramática, entendeu, essa é a questão toda, e estamos formando também liquidez abaixo dessa zona também, tá, então temos liquidez acima do Bitcoin, toda essa zona aqui em cima também é liquidez, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, estamos montando um pequeno suporte aqui do open interest, mas não sei se vai ser muito fácil o Bitcoin conseguir romper a região aqui dos 59 mil e 500 devido aos volumes que ficaram por aqui, tá bom, então é isso, aqui é uma região que não tem que fazer nada no Bitcoin, se você não está em uma posição aberta aqui, acho que não faz sentido tentar abrir posições no Bitcoin nessa zona, tá, na minha opinião só vai ter jogo o Bitcoin aqui, se ele voltar a testar essas regiões aqui embaixo, tá, a gente pode avaliar, eu voltarei com vocês aqui para ver, ou se a gente for testar a região aqui dos 64, 65, tá, dependendo dos volumes que você deixar aqui também, pode avaliar, tá, dependendo como for esse rompimento, se o rompimento acontecer, né, se ele acontecer de fato, dependendo de como ele acontecer aqui, a gente pode avaliar, né, de fazer talvez uma compra aqui no reteste essa linchinência, esse pivôzinho de alto no curto prazo seria excelente para o Bitcoin, tá, então o que eu estou de olho aqui agora no momento, vou olhar aqui os indicadores de sentimento rapidinho, vou baixar aqui a, a, dá uma olhadinha os indicadores aqui da CoinLise, se você não tem conta da CoinLise, eu aconselho você criar a sua conta, é gratuito, tá bom, você pode ter vários indicadores aí, premium, de forma 100% gratuita, dá uma olhadinha lá, tem um vídeo aqui no meu canal também ensinando sobre esses indicadores, vou deixar o link aqui em cima, para você poder acompanhar eles junto, tá, então a gente pode ver que no curto prazo a gente deixou aqui até uma zoninha interessante aqui de open interest nessa região aqui, ó, a região aqui dos 58.200 até a região dos 57.500, né, então pra mim aqui, essa zona seria importante eu perder, mas eu diria que de fato é essa zona aqui mais importante eu perder, essa região dos 56.500 dólares, tá, começar a perder isso aqui realmente seria péssimo, daí a gente pode ficar uma atualização mais complicada aqui, mais dramática, tá, então eu estou apostando que o Bitcoin possa testar essa região aqui dos 60.700, a gente tem a primeira zona que vai ser uma resistência forte pro Bitcoin, né, de novo, porque a gente ficou a gente presa aqui nessa região, ó, pessoal, muita gente ficou presa aqui apostando na alta no Bitcoin, achou que era fundo, né, e eu comentei disso aqui, de um risco isso aqui não ser fundo devido à liquidez dos 55.000 dólares, tá, então essa liquidez foi buscada, a gente teve muita queda no open interest, muita gente perdeu dinheiro, então o cenário mais provável, na minha, na minha, no meu entendimento aqui é a gente voltar a testar a região aqui dos 60.700 pra cima, tá, podemos ver, seria muito, muito positivo o Bitcoin fazer esse rompimento aqui dos 64, tá, só que tem que cuidar porque essa região que a gente tá deixando liquidez, e a gente pode ter o famoso aí, né, até esqueci o nome que fala do Smart Money Concepts lá, tá, mas a gente tem o, uma fase que a gente pega a liquidez aqui pra poder, né, no caso até continuar mais quedas, tá, então a gente poderia bliscar aqui em cima, o importante seria o Bitcoin conseguir romper esse topinho aqui, seria importante romper e continuar acima, daí seria muito bullish o Bitcoin, tá, mas buscar liquidez aqui em cima, eu acho que é algo que o Bitcoin não poderia fazer, e ainda assim continuar essa queda, tá, então é a zona que falta de olho pra realizar provavelmente esse pequeno long aqui, ou pelo menos boa parte dele aí, tá, se bem que eu já acabei realizando aqui também, né, fiz aqui uma lambança aqui, porque realmente os indicadores vão se mostrando mais incertos, a gente fica com um pouco de receio, tá, então vamos puxar aqui a liquidez do High Block rapidinho, mostrar pra vocês aqui nos sete dias o que tá acontecendo com o Bitcoin, então a gente tem liquidez acima aqui, ó, tá, de novo a região de 60 mil, 60 mil dólares em liquidez, que foi o último topinho que a gente deixou, e a região aqui próxima de 64, 63, ó, essa zona que eu tô de olho aqui realmente pra fazer fazer um take profit legal no Bitcoin, tá, é por isso que eu tava comprando lá na região dos 54, 65, apostando aqui, um pullback pode ser interessante pra essa zona aqui, tá, olhando também aqui os indicadores da Coinline, a gente pode ver que essa região aqui de 62, por aqui temos muito embalança aqui de venda nessa zona aqui, até a região dos 64, ó, então pra mim seria fazer sentido o Bitcoin beliscar aqui em cima, tá, pra poder, o pessoal comprou aqui e poder vender seus Bitcoins nessa região aí, tá, então eu tô de olho pra fazer, e daí se o Bitcoin vai ter força pra conseguir fazer esse rompimento aqui continuar acima, a gente vai ter que discutir mais adiante, tá bom? Eu não posso dizer pra vocês se isso aqui foi um fundo do Bitcoin, um fundo, é um fundo confirmado, a gente só vai ter esse fundo confirmado de fato aqui, ó, se isso acontecer com o Bitcoin, ó, se a gente conseguir de fato romper o 64, romper esse, 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 esse topinho aqui, ó, conseguir romper esse topinho aqui e fazer realmente um pivôzinho de alta aqui, ó, tá, isso aí, daí a gente teria, assim, esse, esse topo aqui confirmado, esse fundo aqui confirmado, tá bom? Então, como eu não sei, eu tô apostando aqui agora, né, pelo menos um pullback nessas regiões aqui pra ver se, pra ver o que acontece, tá bom? Daí com os indicadores aqui em cima, eu acho que a gente vai poder avaliar com calma, tá? Se você não comprou Bitcoin nessa região toda, eu acho que é uma região interessante, a gente teve muita queda do open, muitas ligerações, tá, foram muitas ligerações mesmo, contudo, a gente sabe que o Bitcoin tá esticado, né, então não dá pra querer ali agora dar win nessa região, sabendo do risco que a gente pode sim fazer um pullback e o problema é todo esse aqui, ó, o que a gente não quer ver com o Bitcoin é esse aqui, ó, a gente não quer ver esse pivô de baixo aqui, ó, a gente fazer aqui fundo, né, fazer um pullback nessas regiões aqui por aqui, ó, até um pullbackzinho por aqui, por exemplo, né, e o Bitcoin fazendo esse pivô de baixo aqui, ó, né, esse, esse rompimento do fundo aqui, tá? Isso aqui levaria o Bitcoin, de fato, a correções muito mais significativas, eu diria aí, além dos 47 mil dólares, né, então, muito além no caso, né, sempre vou de baixo a feio em tempos gastos maiores, que poderia, de fato, aí, confirmar esse, confirmar de vez esse, 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 esse topo duplo aqui e o mercado ficaria bem complicado aí, tá? Mas, por enquanto, nada confirmado, a gente tem que esperar, ver como vai ser, como a pessoa vai se comportar por aqui e atualizar, atualizaria vocês na medida possível, tá bom? Então é isso, dominância do Bitcoin, ela tá aqui ainda nessa briga, né, só comentando pra vocês sobre dominância, porque semana que vem a gente pode ter o ETL ETF saindo aí, né, então, a dominância do Bitcoin, ela tá, ela tá numa chicadinha aqui, bem chicada, na verdade, a gente não teve correções significativas pra pensar que a gente tá subindo desde dezembro, né, desde dezembro de 2022, novembro, dezembro ali, a gente tá subindo com a dominância, ou seja, o pessoal que tá apostando em alta nas altcoins tá perdendo dinheiro, tá? Quem botou dinheiro em altcoins tá perdendo dinheiro, muito dinheiro, porque eu falo pra vocês, pessoal, e essa dominância deve, tá, por mais que a gente possa ter correções aí, talvez alguma altseason aqui, querer apostar nas altcoins, na minha opinião, é você apostar numa pequena correção da dominância, tá, e que depois vai continuar subindo, entendeu? Você tá apostando numa correção aqui de algo que vai tendência a só subir, pra mim a dominância do Bitcoin, ela vai voltar pra patamares aqui de 64%, 65%, tá, então não faz sentido você querer encher essa cola de altcoins, né, apostando numa bull run, etc, né, no mercado que tem chance de acontecer isso sim, mas eu acho que o cenário mais provável que você tem que prestar atenção é que a dominância deve voltar pra patamares bem acima, na minha opinião, tá, então correções que você tiver aqui agora, se você fizer lucros em altcoins, não esqueça de botar seus lucros em Bitcoin, tá, voltar pra Bitcoin pra você ter mais Bitcoin na sua, na sua banca de exposição, querer apostar mais em altcoins, você, além de ter o risco de o Bitcoin, ele corrige muito, que dá problemas pra você, você viu o que aconteceu com os altcoins aí, né, se bem que tem vários aí que estão interessantes com, estão aí, fundo dos fundos, né, então obviamente faz sentido uma exposição nessas regiões, mas você não quer depois ficar muito exposto em altcoins, tá, na minha opinião, qualquer correção aí, as pumps altcoins que vocês tiverem, botem os lucros dos três de vocês em Bitcoin, tá, é o que faz mais sentido, tem muita coisa certeza pra rolar aí em 2024, 2025, então eu acho que é, tem muitas incertezas, né, e incertezas com altcoins não é uma combinação muito boa, na minha opinião, tá bom? Então maneira a exposição de vocês com altcoins aí, mas a gente pode ter aí uns, uma altcisa em algum momento aí sim, tá, vai depender muito do Bitcoin se você vai conseguir, então vou voltar perdendo o rende ali, né, enfim. Um ponto que eu não comentei também sobre Bitcoin e queria ver com vocês aqui sobre a hash ribbons, né, eu vou dar uma olhadinha comentar isso aqui, porque isso aqui realmente é o que tá atrapalhando mais também, né, quem não assistiu os conteúdos, eu falei bastante sobre isso, a gente tá aqui ainda nessa capitulação, que não tem hora pra acabar aqui não, pessoal, tá, é impressionante, a gente tá praticamente aqui nesse momento em termos de tempo, em termos de mais de dois meses nessa capitulação dos mineradores aqui, tá, então em breve a gente vai ter sinal de compra do Bitcoin, geralmente foi sinal de compra, quando ele sai a gente tem um drawback aí, né, uma queda do preço ainda, e depois a gente tem uma confirmação de um fundo aí, assim, Bitcoin pode, confirmação fundo não, a gente tem um fundo local importante e geralmente esse indicador ele tem acertado bastante os fundos do Bitcoin, tá, quando a gente tá próximo de um fundo, tá bom? Então acho que ainda mais é isso que eu tenho pra vocês nesse sábado aí, suporte do CPR mensal, a gente tem aqui então, ó, pra esse mês de julho, a gente tem aqui então o suporte aqui dos 50 mil dólares, 50.400 e 42, 43 mil dólares, tá, são as zonas que a gente tem de suporte pro mês de julho, tá bom? Então ainda falta aí mais aí, praticamente 17 dias pro mês, eu acho que é bem pouco provável aqui, mas 50 mil dólares tá em jogo aqui, tá, pessoal? Se a gente começar a perder essa zona aqui dos 54, que eu diria 54, 55 mil e 500 dólares, eu acho que sim, a gente pode começar a falar aí de um cenário de 50 mil dólares, tá? Então não menospreze esse risco, trabalhe com stops, porque o mercado não é brincadeira, tá bom? Então no mais é isso, pessoal, vou finalizando aqui o vídeo por hoje, desejo vocês um bom sábado, dependendo do preço aqui eu volto a falar com vocês, desculpa ontem, não consegui fazer conteúdos, mas espero semana que vem ter bastante energia e disposição pra fazer o máximo de coisa possível também. Considere participar do grupo VIP Discord, dá uma olhadinha nos links aqui embaixo, participe lá que é gratuito, tem várias formas de você participar, então não perde essa oportunidade, tá bom? Então no mais é isso, um abraço, até mais! Tchau, 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 tchau!